Olá, para quem não me conhece, eu sou Renato Tchallian e seja bem-vindo a mais um Devaneiros de Umbanda Não, hoje não, hoje eu vim bater um papo com você, rápido Eu vim aqui falar para você que você simplesmente não tem o direito de desistir do teu sonho De abrir mão do teu sonho, por mais difícil que ele pareça Por mais longe que ele pareça estar, por mais impossível que possa parecer Não desiste, vai para cima Acredita em você, tenha fé em você Se ampare na espiritualidade, peça ajuda para as entidades Caboclo, Perto Velho, para o Exu, para o Baiano, para o Boiadeiro Se ampare nos Orixá, se apare em Jesus, se apare em Deus Como é que você chame Deus, não importa Se ampare na espiritualidade, mas dê a ela todas as ferramentas para que ela possa fazer de você um vencedor Não peça e espere, peça e trabalhe, peça e se dedique, peça e foque E o foco não é estudar, por exemplo O foco é estudar e abrir mão de coisas por esse estudo Você vai ser recompensado Tenta, cai, levanta, cai de novo, levanta de novo Não importa quantas vezes você cair A vida vai te bater a vida inteira A vida vai te bater a vida inteira Não importa o quanto ela te bata Não importa o quanto você aguente Olha só Se você ficar em último No que quer que você esteja fazendo Mas se você souber Que você fez tudo para ter sido o primeiro Você é um vencedor Olha só Eu vim aqui nesse domingão de sol para te falar o seguinte Eu acredito em você De olho fechado Por que então você duvida de você Vai para cima Você merece Você é guerreiro, batalhador Acredito em você Aquele abraço